Olá, muito boa noite. Todo dia um recomeço. No panorama de hoje, saiba como é a vida de quem luta contra o vício do álcool. Veja também, taxa de desemprego recua na região metropolitana no começo do ano. Os perigos do uso indiscriminado de smartphones pelas crianças. E no esporte, os gols da partida entre Grêmio e Defensor pela Libertadores da América. A taxa de desemprego na região metropolitana da capital iniciou o ano em queda. Conforme a Fundação de Economia e Estatística, ainda há o setor de serviço sendo o principal responsável pela retomada das contratações. Ao todo, 227 mil pessoas procuravam emprego na Grande Porto Alegre, em janeiro. A alegria de quem consegue ser encaminhado para uma vaga de emprego. Já tenho uma experiência, trabalhei uma vez na administração, mas agora está ruim de conseguir o serviço, mas acho que agora vai. Estou tentando, quero conseguir. O otimismo pode ter como causa a diminuição do desemprego em janeiro. A taxa caiu de 12,8% em dezembro do ano passado para 12,1%. O que significa que no primeiro mês do ano, 12 mil pessoas conseguiram emprego na região metropolitana da capital. Mas para a Fundação de Economia e Estatística, que divulgou os dados, o otimismo deve ser relativo. Se nós avaliamos ao longo prazo, num prazo um pouco maior, o que se vê é que a taxa de desemprego tem se mantido estável em torno de 12%, que é o mesmo valor de 2016 e 2017. Então, sim, há uma queda em relação a dezembro, porque no final do ano passado houve uma puxada do desemprego, mas ainda estamos num patamar elevado de 12%, que é o mesmo dos últimos dois anos. A massa de rendimentos, ou seja, o quanto de dinheiro circula na economia com o pagamento dos salários, teve uma pequena elevação, mas ainda é menor do que a de 2015. Em parte porque os empregos oferecidos são os que exigem menos qualificação. São vagas comuns de almoxarifado, serviços gerais, na área do comércio também existe muita demanda por vagas. E realmente elas necessitam de uma escolaridade menor nesses casos. Além disso, o tempo de procura por uma colocação aumentou para 47 semanas. Pessoas sem emprego ficam sem ninguém. Tem que ter emprego. Complicado. E tem muita gente desempregada, muita gente. Ainda segundo a pesquisa, o setor de serviços se recuperou, aumentando em 0,8% o número de vagas e passando a gerar empregos. No comércio, o destaque foi para a reparação de veículos e motocicletas, com um crescimento de 10,4%. E o Rio Grande do Sul tem a terceira maior renda per capita do país. Conforme pesquisa do IBGE, o rendimento domiciliar médio dos gaúchos no ano passado foi de R$ 1.365,00. Atrás apenas de São Paulo e do Distrito Federal. Confira outras notícias também no resumo desta quarta-feira. Inauguradas em Teutônia, no Vale do Taquari, duas novas linhas de produção da empresa Lactalis. O investimento da multinacional francesa foi superior a R$ 100 milhões nas plantas que vão produzir leite, UHT e manteigas especiais. A Lactalis tem mais de 2.300 empregados diretos no Rio Grande do Sul e adquire matéria-prima de 8 mil famílias de produtores gaúchos. Além de Teutônia, opera também em Santa Rosa, Ijuí e 3 de Maio. A Polícia Civil desarticulou uma quadrilha especializada em roubo de gado, roubo a propriedades e comércio ilegal de armas. Oito pessoas foram presas, entre elas os suspeitos de liderar o grupo criminoso. Também foram apreendidas drogas, dinheiro, armas e telefones celulares, além de carne proveniente de abate clandestino. Mais de 100 policiais participaram da Operação Ponta da Lagoa, nos municípios de Barra do Ribeiro, Caçapava do Sul e Morro Redondo. Um filhote de baleia jubarte apareceu morto hoje na praia de Xangrilá, no litoral norte. O animal foi localizado na altura da guarita 91. Conforme a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a baleia apresentava sinais de fraqueza e possivelmente estava doente. Desde o último final de semana, esta foi a segunda jubarte que apareceu morta em Xangrilá. E quem tem criança em casa sabe, muitas delas agora deixam os brinquedos de lado para ficar assistindo a desenhos e vídeos na internet. Uma pesquisa da Mobile Time sobre o uso de celulares e de smartphones por crianças aponta que mais de 70% delas tem acesso aos aparelhos próprios ou dos pais. Confira na reportagem da TV Cachoeira a primeira matéria sobre os riscos do uso da internet pelos pequenos. Mãozinhas ainda pequenas exploram com intimidade um smartphone. Cenas como essa que gravamos com o Juan, de 4 anos de idade, são cada vez mais comuns nos últimos tempos. Os pequenos querem e estão tendo acesso ao mundo virtual muito cedo. Ele tem paixão pelos desenhos, ele tem acesso, ele mesmo sabe chegar até o YouTube e ali ele, como as pesquisas são sempre dele, aparece ali já a última coisa que ele olhou. Tu fiscaliza frequentemente? Sim, porque como ali, se uma palavra-chave chamar um outro tipo de vídeo, ele pode ter acesso. Assim como ele está olhando o desenho, muitas vezes ele olha vídeos que não são desenhos, mas são fantoches. Então a gente limita e a gente está sempre acompanhando o que ele pode assistir. O Gabriel ajuda nesse monitoramento? É, normalmente ele fica ali paradinho, mas a gente fica sempre na volta cuidando, né? Quando ele foge muito do desenho, que ele vê que não é o que ele gosta, ele chama e a gente troca. Foi-se o tempo em que crianças e adolescentes tinham como prioridade para presentes brinquedos e bicicleta. Bicicleta. Atualmente, o que todos querem mesmo é smartphone. E estão ganhando. Recente pesquisa aponta que 33% em média das crianças brasileiras de 0 a 12 anos já possuem seu próprio aparelho. Mas não é só isso. A pesquisa aponta também que 72% das crianças entre 10 e 12 anos em que os pais têm smartphone também têm o aparelho. 21% que não têm, usam dos pais. E somente 7% desses adolescentes não têm acesso. Apenas com o conhecimento desses dados, já fica fácil de entender o fenômeno que assola o mundo. Nós precisamos da internet. Nós não podemos deixar nossos filhos completamente sem internet. O mundo precisa disso para a evolução, né? Nós não podemos criar uma bolha e dizer, meu filho não vai ter acesso a nada disso. Só que nós precisamos fiscalizar e proteger melhor. Eu, como mãe, ter esse tempo, como pai, ter esse tempo de largar meu celular, largar minha novelinha e ter essa conversa. A regra está diálogo, observação, mudou o comportamento, alerta. Vamos lá, o que está acontecendo para essa mudança? A regra está sempre nas relações. E amanhã você vai ver os perigos dos vídeos que propõem desafios a crianças e adolescentes. E ainda hoje, os gols de Grêmio e Defensor pela Libertadores. E depois do intervalo, o desafio diário de quem luta contra o alcoolismo. É daqui a pouco. Mulheres e homens que, em conjunto, lutam para superar um inimigo de peso, a dependência do álcool. Espalhados pelo mundo há décadas que diferentes grupos de alcoólicos anônimos têm como missão salvar vidas. E não faltam casos de sucesso. Foi a vitória do Brasil na Copa do Mundo de 58 o motivo da primeira bebedeira. Gaspar tinha apenas 11 anos e o álcool fez parte da sua vida até a idade adulta. Eu cansei de ir ao futebol. Gostava de ver o Beiraíro rotado, porque dava a desculpa de eu ficar na boca do túnel, perto do bar. Aí eu passava o futebol, o jogo todo bebendo. Quem é que fez o gol? Quanto é que foi o jogo? Não me lembrava. Nós chamamos isso de apagamento. E foi crescendo, crescendo. Aí vim para Porto Alegre, me empreguei aqui no serviço público. Mas sempre bebendo, bebendo. Ele lembra muito bem da data. 11 de março de 1994. Foi nesse dia que Gaspar conheceu o Alcoólicos Anônimos. O objetivo era ficar 24 horas sem beber. O tempo passou e hoje são 24 anos. Eu estranhei, mas se eu lhe é que eu estou no lugar certo, eu imaginava que eu ia encontrar uma turma de depressivos, mal-humorados. Não, mas aquelas pessoas já estavam em sobriedade e estavam felizes sem beber. É possível ser feliz sem beber. Existem vários grupos de apoio abertos a pessoas que têm dificuldade de parar de beber. Este é um encontro especial para mulheres. Ele ocorre todas as quartas-feiras, às três da tarde. E tem duas horas de duração. Aqui elas trocam experiências e se apoiam. São advogadas, professoras, donas de casa, desempregadas, não importa. O espaço é aberto a todas. O único requisito é ter vontade de lutar contra o alcoolismo. As mulheres, elas são mais suscetíveis ao alcoolismo. Acontece a dependência mais rapidamente. O organismo nosso é muito mais delicado. Enfim, as nossas histórias também são mais delicadas. Os preconceitos sociais também acontecem. E tem coisas que a gente tem que falar que também uma mulher entende a outra. As reuniões especiais para mulheres começaram em 2016. As integrantes fazem parte de um grupo maior e misto de alcoólicos anônimos. CR é uma das organizadoras. Ela buscou o AA após ser internada pela terceira vez. E aqui encontrou a força que precisava. A essa irmandade que eu devo hoje a minha vida e que me devolveu a esperança. Para mim, para a minha família. É só gratidão. Realmente funciona. Mas o segredo é o desejo. Desejo. Tem que querer. Do fundo da alma. Tratar a dependência do álcool e outras drogas é sempre um processo longo e caro. Mas existem opções, como os Centros de Atenção Psicossocial, que fazem parte do Sistema Único de Saúde. Os CAPs, como são conhecidos, são serviços municipais abertos e comunitários, que oferecem atendimento diário a qualquer dependente químico que precisar de ajuda. Aos 36 anos de vida, este dependente químico em recuperação relembra os piores momentos ao lado do vício. Foram 19 anos perdidos na droga. A minha vida na droga era uma desgraça, né? Ou se eu não estava internado numa fazenda, eu estava preso. Se eu não estava preso, eu estava fugindo de um bairro para outro. Não tinha paradeiro com nada, nunca tinha nada. Vendia até minhas roupas do corpo, entendeu? Tudo que eu roubava, tudo que eu adquiria, eu botava tudo fora na droga. Das inúmeras tentativas de resgatar o controle sobre sua vida, foi apenas no CAPs AD que ele descobriu a força para mudar de caminho. Porque aqui eu cheguei e eles me abraçaram, né? Eles me orientaram, me acolheram, me trataram bem. Eu me sinto bem aqui. E eu sou cria daqui, né? Eu sou cria da casa, como eles dizem, né? E tudo que eu preciso, eu estando bem ou estando mal, elas nunca deixaram de me facilitar, me ajudar, entendeu? E elas também me ajudam por causa que elas veem o esforço, assim. Elas conhecem paciente por paciente. O Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas oferece um atendimento humanizado, baseado nas diretrizes do Sistema Único de Saúde. O tratamento é personalizado e construído ao lado do paciente. A gente vai buscar como é que é o meio que esse sujeito transita, né? Quem são os laços sociais dele lá fora? A gente busca reconstruir, muitas vezes, né? Esse mundo externo para que ele possa, né? Conviver em sociedade novamente, dar conta da sua rotina de vida diária. Na unidade Capsa D do Partenon, o serviço é oferecido desde 2012, 24 horas por dia. Por aqui, já passaram mais de 4 mil usuários. A entrada no centro acontece de inúmeras formas, mas a maioria vem por conta própria. Em casos mais graves, o local disponibiliza até 10 leitos para desintoxicação. O tratamento específico dura 14 dias. Responsável clínico pela unidade, este médico faz um alerta sobre a inserção das drogas na sociedade e chama a atenção para um comportamento de risco que começa logo cedo, ainda em casa. O primeiro sinal de alerta para o uso prejudicial de uma substância psicoativa é a necessidade do indivíduo necessitar de uma substância psicoativa para fazer coisas que outras pessoas ou que essa mesma pessoa anteriormente faria sem substância psicoativa. Então, no caso do álcool, como é uma droga que causa desinibição, se uma pessoa precisa de uma substância para se desinibir, talvez isso já seja um sinal de alerta. É progressiva, fatal e letal a droga. Você vai começar com a maconha, depois da maconha, você vai para o pó. Depois do pó, você vai para o crack, aí é o abismo total. As pessoas que estejam nos escutando, que tirem, não eu como exemplo, que eu não sou exemplo de ninguém, mas o sofrimento que eu sofri, que fiz a minha família sofrer, que não faça igual para a vida deles. Localizado a 52 quilômetros de Porto Alegre, na região do Vale do Rio dos Sinos, Dois Irmãos foi uma das primeiras cidades gaúchas a receber imigrantes alemães no início do século XIX. E esse é o destaque do Fala Município de hoje. O Fala Município conversa agora com a prefeita de Dois Irmãos, Tânia Terezinha da Silva, do PMDB. Prefeita, 2017, um ano difícil, com repasses atrasados na esfera estadual e municipal, diminuição de receitas. Como é que foi 2017 no município de Dois Irmãos? Bom, 2017, acredito que não só no município de Dois Irmãos, como em todos os municípios do nosso país, foi um ano de muitos desafios. Nós tivemos repasses nos recursos federais e nos recursos estaduais que nos impediram de fazer muitas coisas que nós gostaríamos de fazer. Por exemplo, mobilidade urbana. As pessoas nos pedem, nós queremos pavimentações, nós queremos tapa-buracos, queremos extensão de rede de iluminação pública e precisamos, eu não estou dizendo que não, porém o prefeito tem a gestão na mão. Então, nós precisamos priorizar saúde e educação. Então, só para te dar um exemplo, assim, né, e para os nossos telespectadores. Por exemplo, quando um recurso do governo federal ou estadual não vem para a saúde, dou um exemplo, estratégia de saúde da família, por exemplo. A prefeitura precisa arcar com os custos ou com os investimentos nos funcionários que ali trabalham, porque é no município onde tudo acontece. Se não vem recursos para a farmácia básica do nosso município, nós mantemos essa farmácia funcionando. E com relação a 2018, a senhora está prevendo a inauguração de duas escolas de educação infantil para tentar reduzir esse déficit, essa demanda do município? Sim. Em 2018, nós iniciamos de novo com medidas de muita economia, porque nós temos que priorizar os recursos públicos, mas com economicidade, com responsabilidade e gestão. Então, o nosso número de cargos de confiança é um número bem restrito, economia em energia, internet, em luz. Então, nós temos projetos em dois irmãos maravilhosos, como tu já citou, que é a educação infantil, que é algo que realmente nós, prefeitos, estamos sentindo na carne, colocar essas crianças de 0 a 3 anos em nossas escolas de educação infantil. Deve ser inaugurada? Não vou prometer que nós vamos zerar, mas que nós vamos diminuir muito o número de esperas, sim. Nós estamos inaugurando, até no máximo março, duas escolas de educação infantil arcadas totalmente pelos recursos do município, por um motivo simples, nós não estamos rasgando dinheiro, gente, por favor. Mas é que os prédios do governo federal, eles são feitos para norte e nordeste, eles não são feitos para a nossa realidade do Rio Grande do Sul, entende? Então, o que nós temos que colocar na contrapartida, para trazer para a nossa realidade esses espaços, é melhor, então, nós fazermos um projeto dentro do nosso município, para atender as nossas demandas. Então, por isso que nós não temos cadastrados escolas de educação infantil pelo governo federal. Tá certo, muito obrigada. O Fala Município conversou com a prefeita de dois irmãos, Tânia Terezinha da Silva, Angélica Coronel, para a TVE. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã no Estado. E os gols da partida de estreia do Grêmio na Libertadores da América, a gente mostra em instantes. O panorama está de volta, agora com as informações do tempo. Mais de 400 residências de três municípios gaúchos foram danificadas pelos temporais dessa quarta-feira. Pedidos de auxílio podem ser encaminhados pelo telefone 199 da Defesa Civil, que segue acompanhando a situação das localidades atingidas. A gente vai agora ver a previsão para amanhã. Vamos conferir aqui no mapa, porque a quinta-feira será de tempo firme só na fronteira oeste, entre Bagé e Uruguaiana. No resto do Rio Grande do Sul, o sol vai alternar com chuva em forma de pancadas rápidas e isoladas. Essa chuva fica mais forte no norte, incluindo Passo Fundo, Serra e Litoral Norte. As temperaturas seguem parecidas com as que estamos tendo essa semana. Na capital, o dia deve começar com 21 graus de mínima e chegar aos 31 à tarde. Em Bagé, na campanha, os termômetros marcam entre 17 e 30 graus. A mínima será a mesma em Passo Fundo, no norte do estado, e a máxima chega aos 31 graus. O Grêmio empatou a partida de estreia na Libertadores da América. A equipe gaúcha foi ao Uruguai enfrentar o defensor no estádio Luiz Franzini, em Montevidéu. O placar foi de 1 a 1. O primeiro tempo foi marcado pela vitória das defesas sobre os ataques. Não houve qualquer lance de gol claro. O Grêmio suou bastante para romper a defesa rival e marcou-so aos 35 minutos do segundo tempo com Maicon. O time ainda comemorava o gol quando Maulélia, em uma bobeira da zaga gremista, empatou para o defensor, encerrando a esperança pelos três pontos longe de casa. Atual campeão da Libertadores, o time gaúcho volta de Montevidéu em sua estreia na atual edição, com 1 a 1 contra o defensor, com um ponto para cada lado. Uruguaios e brasileiros dividem o segundo lugar do Grupo 1 da competição continental. No outro jogo da chave, o Serro Portenho do Paraguai bateu o Monagas da Venezuela. Pela Libertadores, o Grêmio encara os venezuelanos no início de abril na Arena. No domingo, o time tricolor enfrenta o Juventude. E pela Liga Nacional de Basquete, vitória importante do Caxias do Sul. 67 a 60 contra um adversário direto na competição, o Cearense. O time da Serra é o representante gaúcho na competição nacional Novo Basquete Brasil. Até agora, o Caxias do Sul Basquete jogou 23 partidas com 12 vitórias e 11 derrotas. Na tabela de classificação, o time gaúcho ocupa atualmente a oitava colocação entre 15 equipes da Liga Nacional de Basquete. Com este desempenho, o Caxias briga por uma vaga no G8, está na zona de classificação entre os times que vão para a fase decisiva do NBB. E entre os dias 5 e 15 de março, a ALAF faz mais um peneirão. Jovens de todo o Brasil que praticam futsal podem participar das avaliações no Complexo Esportivo da Univates, em Lajado. A partir das 8 horas da manhã de segunda-feira, começa o Peneirão 2018 da ALAF. Oportunidade para os jovens de 17 a 20 anos que sonham em se tornar um atleta profissional do futsal. E esse ano a gente vai manter o mesmo planejamento. Ano passado, a LAAF tinha 9 atletas aqui de Lajado e do Vale do Itacoari no seu plantel profissional. E esse ano o planejamento é o mesmo. Nós pretendemos dar oportunidade a 4 ou 5 atletas. É claro que depende também das avaliações. Mas a gente quer oportunizar novamente, como a LAAF sempre fez, dar oportunidade para atletas que sonham um dia fazer parte de um plantel profissional. Quem tiver interesse em participar deve ir até o Complexo Esportivo da Univates. O investimento para fazer a avaliação é de 10 reais. O atleta vem, faz a sua inscrição, deixa todos os seus dados de contato. Porque mesmo as avaliações iniciando dia 5 e indo até o dia 15, é claro que os atletas que virão no dia 5 não vão ficar até no dia 15 aqui fazendo avaliações. Isso quer dizer que eles possam ficar 2, 3 dias em avaliação até o professor Bela e a comissão técnica tiver conclusões a respeito do atleta. Vários são os jogadores que se destacaram depois de passar pela Associação Lajado de Futsal. Temos muitos exemplos. É até complicado a gente começar a citar aqui a visibilidade que a LAAF dá aos atletas. Porque todos os atletas que passaram pela LAAF até hoje no seu 12º ano, agora, nos seus 12 anos, todos que tiveram qualidade e puderam demonstrar o seu trabalho, hoje estão jogando na Europa, na Ásia, no Oriente Médio ou mesmo uma liga nacional e até mesmo, por que não, na LAAF, né? A expectativa agora é com a estreia na Liga Gaúcha de Futsal. A apresentação do time da temporada 2018 da LAAF vai ser no dia 19 de março. Já contando com o grupo de atletas selecionados na avaliação. E o Panorama volta amanhã às 7 horas. Uma boa noite e até lá. E o Panorama volta amanhã às 7 horas.